Bom dia, graça e paz, bem-vindo mais uma vez a nossa devocional semanal e hoje iniciamos uma semana de vitória poderosa debaixo das mãos do Senhor Jesus, debaixo das bênçãos da palavra de Deus e hoje eu quero compartilhar nessa reflexão, nessa devocional sobre o milagre da multiplicação e o texto base está em Lucas capítulo 9 do versículo 10 ao versículo 17 e diz assim e regressão dos apóstolos contaram-lhe em tudo que tinha feito e tomando-os consigo retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Bethsaida e sabendo a multidão o seguia e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura e já o dia começava a declinar então chegando-se a ele os doze disseram-lhe despede a multidão para que indo aos lugares e as aldeias em redor se agasalhem e ache o que comer porque aqui estamos em lugar deserto mas Jesus lhe disse dá-lhe voz de comer eles disseram não temos senão cinco pães e dois peixes salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo portanto estavam ali quase cinco mil homens disse então aos seus discípulos Jesus fazendo-os assentar em ranchos de cinquenta ou seja em grupos de cinquenta e assim o fizeram fazendo-os assentar a todos e tomando cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu abençoou-os e repartiu-os e deu aos seus discípulos para os pôrem diante da multidão e comeram todos e saciaram-se levantaram do que lhe sobrou doze cestos amém então aqui já começo com a primeira pergunta dizendo perguntando para você não é melhor você se considera um bom administrador nossa Marcelo mas como assim você lê uma palavra e tá não calma vamos entender sobre isso a multiplicação dos pães e peixe foi um milagre realizado por Jesus sendo o único milagre que foi registrado nos quatro evangelhos talvez pela importância das revelações neste milagre Jesus nos revelou princípios princípios importantíssimos para vivermos a multiplicação em nossas vidas e nesta manhã vamos aprender juntos cinco princípios para vivermos o milagre da multiplicação e o primeiro princípio é a organização nós lemos né ali no capítulo melhor dizendo no versículo 15 no 14 a bíblia diz que estavam reunidos cerca de cinco mil homens além de mulheres e crianças seria impossível alimentar essa multidão sem organização por isso Jesus mandou os discípulos dividirem as pessoas em grupos de 50 aplicando em nossa vida financeira o princípio é o mesmo não existe multiplicação sem organização precisamos colocar a casa em ordem definindo as prioridades necessidades e o superfluo e a segunda pergunta é em sua opinião qual é o segredo para organizar as nossas finanças deixa aqui nos comentários se você quiser vamos para o segundo princípio abençoar está registrado no versículo 16 a bíblia diz que Jesus levantou os olhos para o céu e abençoou abençoar é um dos segredos para a multiplicação em primeira pedro capítulo 3 versículo 9 diz que fomos chamados para abençoar a fim de receber bênçãos por isso nunca devemos amaldiçoar o salário emprego casa alimentos e etc o terceiro princípio a generosidade versículo 16 em Lucas capítulo 6 38 a matemática de Deus é diferente da nossa geralmente o homem procura juntar para multiplicar mas Deus nos ensina que é dividindo que multiplicamos em provérbios capítulo 11 versículo 24 diz um da liberdade se torna mais rico outro retém mais do que é justo e se empobrece precisamos aprender a ser generosos liberais e a outra pergunta é você já teve a experiência de poder ajudar alguém necessitado compartilhe conosco se você quiser aqui nos comentários o quarto princípio a gratidão João capítulo 16 de versículo 11 talvez você não esteja vivendo o melhor da sua vida mas aprenda a agradecer nunca murmure ou pragueje a gratidão atrai a benção e a murmuração atrai a destruição em primeira coríntios capítulo 10 versículo 10 está escrito sobre isso quinto princípio nunca desperdice João capítulo 6 versículo 12 Deus tem o prazer na abundância mas reprova o desperdício precisamos aprender a administrar se formos fiéis um pouco Deus nos colocará no muito precisamos aprender a administrar as pequenas coisas como água energia telefone etc a conclusão que podemos chegar esses são alguns princípios para vivermos o milagre da multiplicação que Deus nos dê graça sabedoria para aplicarmos esses princípios em nossas vidas Deus já derramou a unção da multiplicação sobre nós agora é só tomarmos posse e aplicarmos em nossas vidas vamos orar senhor Jesus na tua presença queremos te agradecer nesta manhã nesse início de semana muito obrigado pelas tuas bênçãos derramados sobre as nossas vidas e pela tua palavra que meditamos nela nesta manhã obrigado por esta devocional obrigado senhor pelos teus ensinamentos e sabemos que aquele que te obedece aquele que permanece no teu caminho sempre será abençoado em todas as áreas da sua vida queremos declarar uma semana abençoada uma semana de vitória uma semana de sucesso Deus querido sabemos que as tuas mãos estão estendida para abençoar os teus filhos Deus querido tu és um Deus que abre a porta onde não existe porta aberta tu és um Deus do impossível não existe impossível para ti e crendo nas tuas promessas e na tua palavra declaramos a nossa vida abençoada e sabemos que somos mais que vencedores em tua presença declaramos a bênção sobre a nossa casa sobre a nossa família sobre o nosso trabalho sobre os nossos projetos e o senhor tem cuidado de nós te agradecemos por tudo em nome do pai do filho e do espírito santo de Deus amém amém e amém Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional e 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